É hora da nossa canção Ah, eu lembro O que eu faço? Ah, vamos ver, ah já sei Você toca a guitarra Mãe, eu não tenho mouse Ah, é mesmo? Bom, então tá, você toca isso Não quero tocar isso, vou parecer um bom Ah, fora com isso, vai ser legal Não, não vou fazer isso Ah, tá bom, mas é bom que não liam Tudo bem